Um bom dia a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Nós estamos realizando esse resgate. Olhem só o tamanho desse cachorrinho. Ele foi vítima de um atropelamento. A Melissa e alguns alunos presenciaram a cena. Ficaram todas nervosas. A gente não conseguia pegar a placa. Ele ficou muito comovido. O Adler, ele estava por meio da rua. Ele chegou e fez a bolsa. Só que o Adler foi conversando. Então, a Melissa vai ser a bola. Aí ele se acalmou. Não deu tempo deles a montarem a placa. Porque foi muito rápido. As crianças, elas ficaram chocadas. Pois a maioria nunca tinha visto um atropelamento. A filha dela também está muito fragilizada. Então, nós vamos levá-lo rapidamente. Para que ele seja socorrido. Receba os primeiros socorros. Olhem só como ele é pequenininho. Como pode uma pessoa atropelar um animalzinho desse e simplesmente não fazer nada. Então, nós vamos correr para que a gente possa dar todo o suporte necessário para esse animal. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Abertura